Música 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 Foi a segunda despedida, despedida tão pesarosa Música É de pé e desse saco, meu Senhor, Deus e Senhora É de pé e desse saco, meu Senhor, Deus e Senhora Foi meus senhores e senhora, quem nos prestou boa atenção Meus senhores e senhora, quem nos prestou boa atenção É de pé e desse saco, meu Senhor, Deus e Senhora É de pé e desse saco, meu Senhor, Deus e Senhora Eu peço meu perdão cantando, também peço de coração Peço meu perdão cantando, também peço de coração É de pé e desse saco, meu Senhor, Deus e senhora, quem nos prestou boa atenção É de pé e desse saco, meu Senhor, Deus e senhora, quem nos prestou boa atenção Música 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 Música